Olá meus amigos GT Onlines e estamos de volta hoje para um vídeo muito pedido por vocês. Vocês querem um comparativo agora qualitativo sobre dois smartphones que estão sendo muito vendidos aqui no Brasil. Estão aqui os dois Poco X3 e Samsung S10 Lite. Eu falo Lite e o pessoal fica bravo comigo, deixa Lite mesmo. Bom, agora nós vamos fazer uma avaliação então por características. Eu e a Ju vamos dar uma notinha, qual ganha, para facilitar a escolha de vocês qual desses produtos se encaixa melhor no seu perfil. Tá afim de conferir? Vem comigo! E vamos começar analisando um item polêmico, mas um item muito importante para nós brasileiros, principalmente agora com essa alta do dólar, essa questão da pandemia, essa crise econômica, ficou difícil importar o preço. Poco X3 você encontra fora do Brasil a versão de 128 GB de memória interna, 6 GB de RAM, por cerca de R$ 1.500. Aí o produto vem, você não sabe se vai pagar taxa, pode pagar uma taxa de R$ 300, R$ 200, R$ 400, esperar um mês... Enfim, é mais barato se você comprar dessa forma, mas nem todo mundo gosta de importar. Você gosta de importar, Ju? É, eu sou um pouco ansiosa, mas até que eu gosto de importar, mas eu fico com um pouco de medo da taxa por ser um celular, né? Quando é um produto um pouco menos visado, né? Eu gosto, mas como é um celular eu acho que eu fico com um pouco de receio. Além disso, além de você ter de esperar, você não saber o preço da taxa, você não vai ter a garantia. Porque a gente sabe que esse negócio de garantia chinesa nem sempre é confiável, né galerinha? Imagine você ter que mandar o aparelho lá para a China, esperar voltar, pagar a frete, vai saber. Então, você tem outro desconforto, não ter a garantia quando você importa. Se você comprar no Brasil, de repente, um importador independente, você vai pagar mais ou menos o preço do S10 Lite, o produto já no Brasil, o Poco X3 custa R$ 2.500, com garantia de 3 meses, ou S10 Lite ou Lite, você vai encontrar também para o R$ 2.500, às vezes promoção de R$ 2.400, nós pagamos nesse R$ 2.000, mas com garantia Samsung. Quanto isso é importante para você? Não sei. Se você quiser o Poco X3 com garantia no Brasil, você vai ter que desembolsar a bagatela de R$ 3.500, essa versão mais topzera, tá? É uma questão de perfil, é uma questão de experiência, né? Com produtos, tem gente que tem produto que dá problema direto, tem gente que nunca teve problema, que é mais corajoso, que gosta da aventura, gosta do frisinho da barriga, você que vai dizer, mas nós não vamos fugir da nossa obrigação, vamos dar a nossa opinião. Eu acho, no momento que está o Brasil, com essa questão de custo alto, eu prefiro comprar um S10 Lite por R$ 2.500, com a garantia no Brasil, mas também comprei o Poco X3, não achei que é um mau negócio. Não, eu também concordo, eu voto também no S10 Lite, no S10 Lite, como preferir, porque eu durmo mais tranquila, por conta da garantia. 1 a 0 para o S10 Lite. Daqui a pouco nós vamos falar algumas características que só o Poco X3 tem em relação ao S10 Lite e vice-versa. Mas antes vamos falar de uma característica que ambos possuem, que é uma boa bateria, tá? O Poco X3 tem uma bateria de 6.000 mAh, S10 Lite uma bateria de 4.500 mAh. Qual dessas baterias rendem mais? Claro, em condições normais de temperatura e pressão, você vai ter uma bateria que rende mais no Poco X3. Só que testes aqui no canal mostraram que você tem que utilizar a tela em 60 Hz. Eu joguei com os dois, eu e a Ju, né Ju? Nós jogamos o Call of Duty juntos e realmente a bateria do Poco X3 durou mais em 60 Hz. Contudo, fizemos um teste de descarga de tela e o Poco X3 não foi bem não. Ele, com 120 Hz, ele fez em 8 horas, pessoal. 8 horas e 2 minutos de tela ligada, enquanto o S10 Lite é o campeão aqui no canal de horas de tela ligada, ele fez 12 horas e 7 minutos. Em relação à bateria, vai depender do seu gosto. Claro que com 60 Hz o Poco X3 é campeão, mas se você for utilizá-lo em 120 Hz, não tenho dúvida que o S10 Lite vai render mais a bateria. Então, eu daria, quer saber, empate. E você, Ju? Concordo. Vai ser empate. Ponto para os dois, depende do seu uso. Vamos continuar pelos aspectos fáceis de avaliar. Carregamento rápido, ambos têm carregamentos muito rápidos. S10 Lite carregamento de 25 watts, Poco X3 carregamento de 33 watts. Acontece que, apesar de ter o carregamento mais rápido, o Poco X3 tem uma bateria maior de 6.000 mAh, o S10 Lite tem uma bateria de 4.500 mAh. Sabe o que isso quer dizer? Que a velocidade de carregamento é diferente, mas o tempo para carregar de 0 a 100 é quase igual. Fizemos testes aqui no canal na mesma corrente elétrica e o Poco X3 carregou de 0 a 100 em 1 hora e 2 minutos, enquanto o S10 Lite carregou de 0 a 100 em 1 hora e 6 minutos. Por uma questão racional, 1 hora e 6 é mais demorado que 1 hora e 2. Daria ponto para o Poco X3, até porque a gente sabe que naqueles primeiros 5, 10 minutos o carregamento rápido é mais forte. E você, Ju? Isso, também vou. Vou dar ponto para o Poco X3 também, porque a bateria dele é maior, então ele merece. Mas a gente está falando de velocidade de carregamento. Então, ele carregou a bateria maior. Carregou mais rápido que a bateria maior. Isso, por isso que ele merece o ponto. Ah, então tá bom. Então, ponto para o Poco X3. Ainda nas características fáceis de abordar, vamos falar sobre o processamento, o desempenho. Aí não dá jogo, né? O S10 Lite tem um processador Snapdragon 855 top de linha do ano passado, de 2019, enquanto o Poco X3 tem um processador considerado bom, um processador bom para jogar. A gente jogou, né, Ju? Aqui o Call of Duty, ele foi bem até. Foi. Mas é o Snapdragon 732G. Aí ele tem clock máximo de 2.3 GHz, enquanto o S10 Lite tem clock máximo de 2.84 GHz. Por mais que ambos tenham um bom desempenho, nessa, o S10 Lite leva. O que você acha, Ju? Também. Também prefiro. Agora nós vamos falar de tela, pessoal. A tela é 6.7 polegadas do S10 Lite, enquanto a tela do Poco X3 é 6.67 polegadas. Tecnologias diferentes. AMOLED, você tem mais brilho, né? Você tem um ângulo de visão maior, principalmente quando você está na rua, em local aberto, você percebe que não precisa estar olhando a 90 graus para o produto. Você consegue enxergar mesmo se estiver aí quase os 180 graus. Enquanto uma tela IPS, você precisa estar olhando mais de frente, tem mais dificuldade para enxergar em um ambiente aberto. Enfim, a tela do S10 Lite tem outra tecnologia, mas também tem um probleminha aí que o pessoal está reclamando. Tem um probleminha da tela verde, né? Para você avaliar se o seu produto, o S10 Lite, está com a tela verde, você tem que reduzir o brilho da sua tela, preferencialmente pelo Google Voice, reduza em 5%, vai na Play Store e verifica se ali a tela cinza tem tons esverdeados. Nós tivemos duas unidades aqui do S10 Lite, né, Ju? Uhum. Nenhuma dessas unidades apresentou a tela verde. Exato. Então vamos lá. Tecnologia AMOLED, possibilidade de tela verde. Isso. IPS no Poco X3, só que possibilidade de você usar atualização de tela 120 Hz. Isso. Eu acho que dá empate aí na questão tela. O que você acha, Ju? Hum, dessa vez eu vou discordar. E eu fico com o S10 Lite. Lite. Eu fico com ele porque me agrada mais mesmo, a tela AMOLED não tem jeito. É, eu dei um pontinho aí para quem gosta do Poco X3, quem gosta do 120 Hz, mesmo que coma um pouquinho a bateria. E eu não vi a famosa tela verde, então... Não vi. É um caso muito específico, né, então por enquanto eu fico com o S10 Lite. Agora vamos falar da construção dos produtos, né. O S10 Lite tem 186 gramas, enquanto o Poco X3 tem 215 gramas. É uma diferença considerável aí, 19 gramas, tem gente que não gosta. Em relação à espessura, o Poco X3 tem 9.4 milímetros, enquanto o S10 Lite tem 8.1 milímetros, então ele também é um pouquinho mais fino. As demais dimensões são muito similares. Ambos têm a construção em volta, né, de alumínio, mas a parte traseira é em plástico que imita vidro, um polímero de vidro. A proteção do vidro frontal é Gorilla Glass 5 do Poco X3, Gorilla Glass 3 do S10 Lite. O polímero de vidro que vem na parte traseira do Poco X3, pra mim, é um pouco mais bonito. Ele é bem reflexivo, mas tem os grafismos. Já o S10 Lite tem um polímero de vidro, né, que eles chamam de Glastic, que é uniforme, né, ele brilha de uma forma só. Eu acho que em termos de beleza o Poco X3 é mais bonito, mas na mão me fica melhor o S10 Lite, por ser mais fininho. Então eu dou de novo empate técnico. E você, Ju? Não, aí eu concordo. O S10 Lite, ele me agrada porque, assim, ele é leve, né, ele se encaixa melhor na mão, como o Gui disse. Agora o Poco X3, ele realmente parece mais original, né, a questão da câmera, ele é um pouco diferente do que a gente vê nos outros, né, eu acho que ele tem uma proposta mais original de designer, né, então eu acho que é empate. Áudio e demais características. O Poco X3 tem som estéreo, tem infravermelho pra você ter, de repente, um controle remoto universal, aumentar e baixar aí o seu ar-condicionado, mudar, né, o canal da sua televisão. E tem também entrada pra fone de ouvido. Essas três características o S10 Lite não tem. E aí, Ju? Um, dois ou três pontos pro Poco X3? Então daria dois pontos na questão do sensor, né, infravermelho e do som estéreo, que eu acho que faz muita diferença. A entrada pra fone de ouvido não é bom, não? Ah, é bom, mas hoje a gente tem o adaptador, né, e vem com outros, vende, né, já o fone, né, com a entrada tipo C. Sim. E tem os fones também, né, sem fio. E, bom, pra mim não ia fazer falta. Não faz falta? Não, nem me faz falta. Agora os outros dois itens acho que são interessantes. Então dois pontos pro Poco X3 aqui, depois a gente faz a conta. Eu também, pessoal, eu sempre fui refratar a utilizar fones sem fio, tá? Perde a qualidade, tem um pouco de delay, mas tem melhorado tanto a qualidade dos fones sem fios e as baterias dos smartphones estão maiores, o que facilita a utilização, né, do Bluetooth. Mas antigamente eu era muito crítico. Eu vou deixar por dois pontos a favor do Poco X3 com esse adendo aqui, né, poderia ser três, mas eu tô acostumando com os fones de ouvido sem fio porque eles são muito práticos, principalmente agora na pandemia, que eu trabalho, né, eu tenho reuniões e eu não preciso ficar olhando pra tela o tempo inteiro, posso tomar um café e continuar fazendo o meu serviço, né, posso de repente até lavar uma louça e continuar ouvindo uma reunião e se me chamarem eu volto correndo pro computador. Agora vamos falar de uma questão que é bem polêmica, sistema operacional, que é o software, pessoal. Ambos utilizam, né, o Android, que a gente sabe que é um sistema aberto, mas cada um com as suas modificações, o Poco X3 utiliza a MIUI 12, enquanto o S10 Lite utiliza a One UI 2.5. Pra ser sincero, eu prefiro um pouco mais a One UI, ela me dá mais opções de multitarefas e a MIUI 12 tem gastado mais bateria, eu tenho acompanhado isso no canal, mas nada que não possa alterar no futuro. O que você acha, Ju? Você prefere a Poco Launcher, a MIUI, que vem no Poco, MIUI 12, ou a One UI 2.5, da Samsung. Então, eu daria empate, porque na verdade é questão de você acabar se acostumando conforme você vai utilizando, apesar de que eu tenho uma queda também pela One UI da Samsung. Biometria frontal no S10 Lite ou lateral, que vem no Poco X3? Olha, eu acho os dois muito práticos. Já ouvi falar que tem gente que não gosta da lateral, por conta que às vezes quando vai pegar já acaba desbloqueando automaticamente, mas eu acabo tomando cuidado ao utilizar o Poco X3 e me adaptei tranquilamente aos dois modos de uso. Eu daria também empate. Eu também daria empate. Na verdade, eu acho mais sofisticado você fazer um desbloqueio na tela, mas normalmente é mais rápido na lateral. Entre sofisticação e funcionalidade, as duas coisas são importantes, empate técnico. Ponto para os dois. E agora, pessoal, a última característica que vamos analisar nesse comparativo, antes de darmos a nossa palavra final. As câmeras. Fizemos fotos e vídeos com ambos os smartphones, com sensor frontal, sensor traseiro, tem vídeo no canal, mas também fizemos outros testes que não estão publicados. E agora nós vamos falar o que o Poco X3 tem, que o S10 Lite não tem, e o que o S10 Lite tem, que o Poco X3 não tem, em termos de funções de câmera, e depois ainda dar a nossa opinião. Combinado? Combinado. Pessoal, o Poco X3 tem pelo menos quatro funções que o S10 Lite não tem. Você pode fazer fotos clonadas com o aplicativo nativo do Poco X3, você pode fazer também vídeos clonados com o aplicativo do Poco X3, você pode utilizar a função vlog do Poco X3 e com isso fazer pequenos vídeos, como se fossem pequenos stories cheios de efeitos. Dá pra gravar também com frontal e traseira, com várias proporções de tela. Quero ficar eu grandão, pra vocês levarem um susto. Bacana, ainda dá pra tirar foto. E quinto e último aspecto, você tem a função longa exposição. Pra quem quer fazer foto, sabe, às vezes mostrando só o rastro do carro, ou o rabinho do foguete ali, da estrela cadente. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não consegui utilizar bem essa função não, mas ela existe. Já o S10 Lite tem outras cinco funções no seu aplicativo nativo de câmera que o Poco X3 não tem. Você pode gravar em 4K 60fps com sensor traseiro e 4K 30fps com sensor frontal. Você pode gravar com a função super estável, que é a possibilidade de você utilizar o sensor ultra-wide, que é o sensor de ângulo aberto, de uma forma que você não percebe nenhum tremor ao gravar. Tem vídeo no canal. Eles cortam a lateralzinha, fica bem bacana. Você pode também com o S10 Lite gravar de uma forma que parece uma gravação profissional, com desfoque no fundo, chamado vídeo foco dinâmico. É bem bacana, pessoal. Claro que não fica certinho um recorte, mas só de ter a função, eu acho legal. E você pode também com o aplicativo nativo de câmera do Samsung S10 Lite gravar no modo vídeo profissional. Aí você pode mexer no ISO à vontade, você pode mexer, de repente, na exposição, pode mexer no balanço de branco. Não é um super modo profissional de vídeo, mas o Poco X3 não tem nenhum modo profissional de vídeo. Ele só tem o modo profissional de fotos. Fora isso, com o S10 Lite você pode, enquanto grava com o sensor principal, voltar para o sensor ultra-wide, você pode fazer uma gravação com dubiedade de ângulo. Agora, falando dos nossos testes de vídeos, o que eu achei? Achei que o S10 Lite tem uma captação de áudio muito carregada na supressão de ruído. Então, ponto para o Poco X3 em relação à captação de áudio para vídeo. Achei que em fotos, tanto noturnas quanto diurnas, o S10 Lite se sai melhor. Não é tão melhor, mas se sai melhor. Concordo. E achei que a gravação com o sensor frontal também ficou melhor no S10 Lite. Mas no final, eu falaria o seguinte. Se você gosta muito de gravar, utiliza muito as câmeras para fazer vídeo, pegue o Poco Poco X3 porque tem uma captação de áudio melhor e até, pasmem, uma estabilidade melhor. Apesar do S10 Lite ter estabilidade ótica, não está bem calibrada não. Se vocês forem ver nossos vídeos aí, ele treme bastante, principalmente à noite. Se você gosta mais de fotos, gosta também da função vídeo foco dinâmico e de todas as outras que a gente citou aqui, pegue o S10 Lite que ele se sai bem melhor nas fotos. Para quem você daria o ponto, Ju? É, foi esse o resultado dos nossos testes, né? É, realmente, para quem gosta de vídeo, é o Poco X3. E para as fotos, o que me agradou mais foi o S10 Lite Lite, para quem, como você quiser. Então, acho que um ponto para cada. Um ponto para cada. Vamos agora, então... Acho que fica justo. Vamos agora, então, para o momento que vocês tanto esperavam, nossa análise final. Levando em consideração, então, tudo que a gente discutiu aqui, toda a nossa experiência de uso, né? O software presente nele hoje, os preços que a gente apresentou hoje. Qual dos dois que você compraria, Ju? Então, a minha opção hoje vai ser o S10 Lite. Levando em consideração tudo que a gente abordou aqui hoje. Eu não. Eu vou no S10 Lite. Então, pessoal, chegamos ao final de mais esse vídeo. Vou pedir encaricidamente aí para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Tem rifa rolando do Poco X3, só R$12 a cota. Sorteio rolando também na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mais alguma coisa? Não, não. É... Ai, que merda. Então, deixem seus comentários aí, também, a opinião de vocês. O que vocês acham que está mais vantagem, né? Hoje, da compra, né? Da... Que merda. Deu crisis, bicho. Tchau.